Olá, meu nome é Pedro e vamos dar início a mais uma palestra espírita pela Rádio TV SEAC. O tema de hoje é Eu não vim trazer a paz. Eu sei que é um tema polêmico, é um tema que no primeiro momento nos traz algumas dúvidas e alguns conflitos, mas antes de eu começar a falar sobre essa questão, eu gostaria de pedir a vocês que se juntassem a mim numa pequena prece, pedindo a Deus e aos bons espíritos que nos amparem, que eles possam iluminar os nossos lares, que eles possam iluminar a cada um de nós e que eles possam trazer um pouco de conhecimento e um pouco de reflexão, que possamos amadurecer um pouco com os ensinamentos que vamos ter hoje nessa palestra e nesse estudo do Evangelho. Então, como eu disse a vocês, o tema de hoje é Eu não vim trazer a paz. E nesse capítulo, Jesus está instruindo os apóstolos sobre como eles devem proceder quando eles forem sair pelo mundo em pregação. Então, é um momento que Jesus está orientando e passando algumas informações para os apóstolos para que eles saibam como evangelizar, como proceder, como ser recebido pelas pessoas e que eles possam também falar sobre o Evangelho de Jesus, sobre as palavras que Jesus ensinou. Então, esse estudo está em Mateus, no capítulo 10, e eu começo pelo versículo 34, em que Jesus diz assim para os discípulos, Não pensem que Eu vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. No primeiro momento, a gente fica pensando assim, Nossa, mas Jesus, Ele não vem trazer a paz? Jesus não era um pacifista? Será que Jesus era a favor da guerra, da violência? Será que Jesus é favorável aos conflitos, às disputas? É claro que não. Então, se nós pegarmos uma outra passagem do Evangelho, só para a gente lembrar, é só a gente pegar aquele trecho em que Jesus está no Monte das Oliveiras, junto com os seus apóstolos, que os soldados romanos vão até Ele para prendê-lo, e que os apóstolos sacam as suas armas, entram, inclusive, em luta, em confronto com os soldados, e Pedro acaba decepando a orelha de um dos soldados, que Jesus pega, então, para que os apóstolos se acalmem, ele cola a orelha do soldado, e ele diz para guardar minhas espadas, porque ele diz que quem pela espada fere, pela espada será ferido. Então, quem faz a violência vai receber essa violência. Então, tudo aquilo que a gente semeia, a gente acaba plantando. Então, Jesus, Ele é um pacifista, Ele é contra a violência. Mas a gente deve lembrar também que quando o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, elas prevalecem no ser humano e nas suas relações sociais, então, nós temos aí os conflitos, as disputas, as violências. Então, quando Jesus diz, não pensem que eu vim trazer a paz, a terra, nós temos que entender o que será que Jesus quis dizer com essa paz. Então, o que é que nós entendemos por paz? Se nós saímos por aí e fomos perguntar para as pessoas, você está em paz? O que é paz para você? Então, a primeira coisa que as pessoas muito provavelmente vão falar, e você aí em casa muito provavelmente vai me dizer também, é, eu estou em paz quando nós não estamos em guerra, quando nós não estamos em conflito com nenhuma outra nação, com nenhum outro povo. Mas no nosso dia a dia, se eu perguntar, está tudo bem com você? Você está em paz? A pessoa vai falar assim, nossa, tudo tranquilo, eu estou em paz. Por quê? Porque ela está pensando assim, ah, eu não tenho nada para fazer, eu não tenho problemas, eu não tenho o que pensar, o que refletir, eu estou em paz, eu estou de boa, eu estou tranquilo. Então, normalmente a gente associa a palavra paz a esse momento em que nós estamos tranquilos, sem fazer nada, nós estamos assim, sem ter nenhum problema para resolver, nenhuma situação para ficar pensando, refletindo, nós estamos, enfim, de boa, né? Vamos traduzir assim, estamos de boa, estamos tranquilos, né? Sem pensar, sem nada para discutir. Mas aí se a gente pega então as palavras de Jesus, eu não vim trazer a paz à terra, ele pode muito bem estar dizendo assim, eu não vim trazer a ociosidade, eu vim trazer o trabalho, eu não vim para que vocês não pensem em nada, mas muito pelo contrário, eu vim para que vocês tenham uma reflexão sobre a vida de vocês. Se você fala assim, eu não vim trazer a solução de todos os problemas, que vocês não tenham nenhum problema, mas muito pelo contrário, eu vim ajudar no enfrentamento dos problemas. Então, se nós entendemos as palavras de Jesus como paz no sentido de acomodação, então eu tenho que lembrar que Jesus realmente ele não vem para que a gente fique assim, tranquilo, sem fazer absolutamente nada, né? Jesus ele vem, muito pelo contrário, trazer a espada, a espada numa imagem figurada, simbolizando os questionamentos, a luta, o conflito, não a luta e o conflito com outras pessoas, mas com nós mesmos, para que a gente possa, inclusive, refletir sobre as nossas atitudes e os nossos comportamentos. Então, não pense que Jesus veio trazer a acomodação, ele vem trazer a renovação, e essa renovação vem a partir do momento que eu entendo as palavras de Jesus e que eu procuro seguir essas palavras de Jesus, né? Então, como que eu posso entender, então, essas palavras de Jesus? Eu posso entender que essa renovação, essa revolução que Jesus vem trazer é combater as nossas imperfeições. Então, com Jesus, eu venho para combater tudo aquilo que eu tenho de imperfeito em mim mesmo, a minha preguiça, a mentira, o ódio, o rancor, a mágoa, a tristeza, a minha solidão. Então, eu venho para trabalhar todos esses pensamentos, todas essas atitudes, todos esses sentimentos, que são sentimentos que são imperfeitos, que são falhos, que não estão de acordo com as palavras de Jesus. Então, se nós entendermos, então, a frase de Jesus, eu não vim trazer a paz como dizendo assim, eu não estou aqui para oferecer um curso de férias, né? Nós estamos aqui na Terra para tirar férias, mas nós estamos aqui para nos aperfeiçoarmos, então nós temos muito trabalho, muito estudo para realizar. Então, estamos aqui na Terra para fazer um curso intensivo de aprendizado, que envolve muito trabalho, muita reflexão, muito questionamento, e que nós estamos em uma luta diária, não com as outras pessoas, mas com nós mesmos. Então, é só você pensar que todo dia nós temos coisas para questionar, para entender e para refletir. Então, você tem nas palavras dos Espíritos que nos orientam, que o convite de Jesus é para que a gente olhe para nós mesmos, para dentro de nós mesmos, e para que a gente se pergunte, será que eu tenho alguma coisa que eu possa melhorar? Será que no dia de hoje, tudo que eu fiz, tem alguma coisa que poderia ser feita de maneira melhor? Será que tem coisas que eu poderia ter evitado, e tem coisas que eu poderia ter feito? Então, quando os Espíritos nos orientam que nós temos que fazer a nossa reforma íntima, na verdade, eles estão dizendo exatamente isso, né? Que é esse exame da nossa consciência, para que a gente busque, então, o nosso aperfeiçoamento e a nossa evolução enquanto ser humano. Então, quando Jesus, no seu ensinamento, de maneira figurada, nos diz que ele não vem trazer a paz, ele diz que não vem trazer essa paz da ociosidade, da tranquilidade, do não fazer nada, mas que ele vem trazer justamente a espada, que é no sentido de, então, trazer essa busca, né? Esse aperfeiçoamento que todos nós devemos fazer no nosso dia a dia. Se nós continuarmos, então, nesse capítulo 10, lá de Mateus, lá no versículo 35, ele fala assim, Jesus continua ainda falando e ele fala assim, De fato, eu vim separar o filho de sua mãe, a filha de seu pai, a nora de sua sogra. Então, a impressão que nós temos numa primeira leitura, num primeiro momento, né? Se fala assim, nossa, mas Jesus está dizendo que ele vem separar o filho do pai, a filha da mãe, a nora da sogra, ele vem trazer a desavença para as pessoas, não muito pelo contrário, né? Nós temos que entender que Jesus, ele é amor, ele é união, ele é respeito, ele é diálogo. Então, quem segue as palavras de Jesus vai procurar desenvolver todas essas habilidades, né? Todos esses bons sentimentos. Vai procurar desenvolver o amor, a união, o respeito e o diálogo. Então, quem está acompanhando o evangelho de Jesus vai buscar, então, fazer todos esses ensinamentos, colocar em prática esse ensinamento. Mas o que acontece? Isso vocês podem perceber, inclusive agora nesse período de quarentena, teve muita gente que reclamou que é difícil conviver em família, porque as pessoas são diferentes e muitas vezes não tem esse diálogo, não tem respeito, não tem união e que as pessoas acabam entrando, então, em conflito, em discórdia, em briga, né? Porque justamente não estão seguindo as palavras de Jesus. E nesse momento, então, realmente, né? De fato, o pai acaba se separando do filho, a mãe da filha, a nora da sogra, por não promoverem o amor, a união, o respeito e o diálogo entre as pessoas da família. No versículo 36, Jesus diz assim, E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Então, se a gente faz uma leitura desatenta, a gente poderia levar a pensar ou levar a crer que os nossos familiares são nossos inimigos. Mas muito pelo contrário, né? Se nós tivermos um lar em equilíbrio, em harmonia, evangelizado, ele não vai ser fonte de brigas e desavenças. As brigas e desavenças, essa separação surge quando nós não colocamos as palavras do Cristo em prática, em exercício. Então, se a gente exercitar o amor verdadeiro, como nos pede Jesus, buscando a cada momento ter um pouco mais de compreensão, um pouco mais de paciência, um pouco mais de tolerância, as nossas relações familiares, elas vão se aperfeiçoando e melhorando. Mas se muito pelo contrário, eu quiser ser egoísta, eu não respeitar a outra pessoa, eu não quero ouvir a opinião das outras pessoas, então aí eu vou ter toda essa tormenta que vem dentro de um lado. No versículo 37, Jesus diz assim, Quem ama seu pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Enquanto a gente, eu lembro quando eu estudei e li a primeira vez, eu fiquei pensando assim, nossa, se a gente levar ao pé da letra o que Jesus está falando nesse momento, a impressão que a gente tem é que eu não posso então amar meu filho mais do que eu amo a Jesus ou a Deus, então eu tenho que deixar meu filho de lado, minha filha de lado, e eu tenho que então me dedicar mais a Deus e a Jesus. Parece até um contrassenso, porque a gente tem um amor tão grande pelos filhos, então como que eu vou deixar esse amor de lado? Será que esse amor que eu tenho pelos filhos é menor do que o amor que eu tenho a Deus? Mas aí a gente tem que lembrar que Jesus, ele é a expressão máxima do amor. É o amor que não é possessivo, é o amor que não é egoísta, é o amor que liberta, é o amor que não aprisiona, é o amor que ama não só aos filhos, mas ama a todas as pessoas e trata todas as pessoas como verdadeiros irmãos. Então, se a gente pensar em Jesus como a expressão máxima do amor, o amor mais sublime que existe, então sim, faz sentido dizer que eu não posso ser egoísta e possessivo e achar que só o amor que eu tenho pelos meus filhos é que é o amor verdadeiro, e esquecer desse amor fraterno e esse amor pela humanidade, e o amor por todas as pessoas. Então, sim, eu devo amar os meus filhos, mas eu não devo ter a posse, eu não devo acreditar que eles são minha propriedade, eu não posso ser egoísta de achar que eles são minha posse e tentar aprisioná-los dentro do meu cercadinho, e estão presos a mim, ligados a mim. Porque antes de mais nada, antes deles serem meus filhos, eles são filhos de Deus, e estão, assim como eu, para aprender a evoluir, para aprender a crescer e aprender a conviver com as demais pessoas nesse mundo. Então, eu não posso ser egoísta e achar, então, que o meu amor é o único verdadeiro e só esse amor é suficiente. Não, eu tenho que ser digno de Jesus e ampliar a minha noção de amor e estender esse amor a muito mais pessoas, a todas as pessoas com quem eu vou ter o convívio. Então, quando a gente pensa dessa maneira, quando a gente começa a refletir sobre as palavras de Jesus de uma maneira englobando também as outras pessoas, a gente percebe que muitas vezes nós estamos equivocados da maneira que a gente encara os nossos sentimentos, principalmente em família. Então, como eu disse a vocês, naquele momento a impressão que a gente tem é que Jesus estaria pregando o afastamento entre os familiares se eu levasse aquilo ao pé da letra. Mas eu tenho que lembrar que Jesus disse que temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Então, é o princípio da caridade em que eu não faço ao semelhante, eu não faço ao outro aquilo que eu não gostaria que fosse feito para mim. Portanto, eu não vou ser egoísta e aprisionar os meus filhos porque eu não gostaria de ser preso e ser aprisionado. Então, eu vou amá-los, vou respeitá-los, vou dialogar com eles para que eles também me amem, me respeitem e dialoguem comigo. Então, quando eu exerço esse amor ao próximo e tomando as pessoas da família como o próximo, mais próximo que nós temos, nós começamos a exercitar esse princípio da caridade e do amor. Então, por exemplo, se nós formos pegar lá no livro dos Espíritos, eu trouxe para vocês a questão 775, na qual Kardec pergunta aos Espíritos qual seria, para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços de família? Ou, em outras palavras, o que acontece se a gente deixar de ser família, se a gente abandonar os laços familiares e for cada um viver para si? E aí a resposta bem curta que os Espíritos nos dão é a seguinte, eles dizem assim, uma recrudescência do egoísmo. Recrudescência é retornar a uma situação pior do que estava antes. Então, é uma recrudescência do egoísmo, quer dizer, é voltar a uma situação extremamente egoísta. Então, é aquilo que eu estava falando para vocês, que Jesus, Jesus, ao contrário de relaxar os laços entre as pessoas, ele quer muito, pelo contrário, fortalecer esses laços. Ele quer combater o egoísmo que impera nas relações humanas para que, no lugar desse amor egoísta, exista um amor que respeita, um amor fraterno, um amor solidário, um amor compreensivo, um amor tolerante. Então, o que Jesus nos pede é que a gente revisite os nossos sentimentos amorosos pelos nossos familiares e comece a pensar qual é o amor que eu tenho para as pessoas que estão bem próximas a mim. Quem são essas pessoas que estão bem próximas a mim? As mais próximas são meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus filhos, meu genro, minha nora, são as relações familiares. As pessoas que estão mais próximas a nós é a família. Então, a família é o primeiro núcleo que se estabelece, então, essas relações que Jesus quer que nós transformemos essas relações em relações mais amorosas, em relações que são melhores. Então, se eu acabar com os laços de família, eu vou acabar, então, com a oportunidade de desenvolver um amor que seja mais altruísta, que seja um amor menos egoísta, então, que seja um amor melhor. Então, vamos retornar ao Evangelho de Mateus, no versículo 38, em que ele diz assim, quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. O que significa tomar a sua cruz? Você que está aí em casa, se eu falasse assim para você, tome a sua cruz, qual que é a sua cruz? A sua cruz são aqueles sentimentos, aquelas situações que você ainda encontra dificuldade para lidar com elas. Então, tomar a sua cruz é pegar todas aquelas dificuldades que você tem na sua vida, no dia a dia, que são difíceis, e seguir Jesus. Seguir Jesus no sentido de seguir o exemplo de Jesus e transformar essas dificuldades em algo que seja digno de Jesus. Ou seja, eu pego, por exemplo, a minha impaciência e tento seguir o exemplo de Jesus e tornar-me uma pessoa paciente. Então, eu pego as minhas dificuldades, aquilo que eu tenho como mais difícil para mim, e eu tento transformar isso em algo que seja na prática do amor, do desapego, da responsabilidade. Então, eu pego as minhas dificuldades enquanto ser humano, eu pego tudo aquilo que é necessário de ser modificado e transformo esses, e transformo tudo isso através dos ensinamentos de Jesus, colocando, então, o amor como norte, como prática de tudo isso. Então, se nós formos reavaliar tudo isso que a gente viu até agora, nós estamos vendo que eu tenho que tornar os meus sentimentos mais sublimes, eu tenho que transformar esse amor num amor mais sublime e numa compreensão diferente do que eu venho propondo até agora. Aí, se eu continuar no evangelho, lá no versículo 39, Jesus fala assim aos apóstolos, quem procura conservar a própria vida vai perdê-la e quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Então, num primeiro momento a gente tem assim, se eu quero conservar a minha vida eu vou perder, mas se eu perder a vida por causa de Jesus eu vou então encontrar. Então, que vida é essa que Jesus está falando? Ele está falando então da vida material. Se eu buscar apenas a vida material eu vou perder. Porque com a morte a gente deixa para trás a parte material e leva para consigo apenas os bons sentimentos e o aprendizado que fez aqui na Terra. E se eu buscar a vida espiritual? E se eu buscar então a vida que Jesus está ensinando? Então, aí eu vou encontrar a verdadeira vida que é a vida do Espírito. E essa vai me acompanhar tanto na parte material quanto a vida aqui na Terra quanto após a morte. Então, por isso que ele diz quem procura a verdadeira vida vai encontrá-la. Então, se nós buscarmos o aprimoramento do Espírito nós vamos encontrar então a verdadeira vida e essa vida vai permanecer. Eu trouxe também para a gente fazer uma pequena reflexão lá no livro dos Espíritos a questão 657 que Kardec pergunta o seguinte Os homens que se abandonam a vida contemplativa não fazendo nenhum mal e não pensando senão em Deus tem um mérito aos seus olhos? Então, vamos tentar traduzir assim de uma maneira mais simples. Então, vamos supor, eu vou me dedicar apenas a uma vida contemplativa, ou seja, eu só vou me isolar na minha casa e fazer as minhas leituras fazer as minhas preces eu não estou fazendo nenhum mal a ninguém eu estou ali recolhido no meu ambiente doméstico e estou só pensando em Deus né, então, será que isso não tem mérito? Será que isso não é bom? ou traduzindo de uma maneira como um amigo meu me perguntou uma vez eu não faço mal para ninguém eu trabalho pago minhas contas eu faço tudo direitinho eu não faço mal para ninguém não está bom? Qual é a resposta que os espíritos vão nos dar? Eles vão dizer assim não não está bom não é suficiente porque se eles não fazem mal não fazem o bem e portanto são inúteis aliás não fazer o bem já é fazer o mal então a vida só tem sentido na prática do bem e é essa mensagem de Jesus quando ele orienta os apóstolos né para que eles fossem e praticassem o bem e que encontrassem pessoas que estivessem dispostas a ouvir essa mensagem continuando ainda no livro dos espíritos na resposta que os espíritos dão eles falam ainda Deus quer que se pense nele mas não quer que se pense apenas nele visto que deu ao homem deveres a cumprir sobre a terra aquele que se consome na meditação e na contemplação não faz nada de meritório aos olhos de Deus posto que sua vida é toda pessoal e inútil à humanidade e Deus lhe pedirá conta do bem que não haja feito então nós entendemos nessa questão aqui que estamos aqui na terra para aprender a prática do bem e que sempre que surgir uma oportunidade de praticar o bem nós devemos fazer que simplesmente nos recolhemos e ficarmos tomando conta da nossa própria vida que isso não é um benefício para nós muito pelo contrário nós estamos às vezes perdendo a oportunidade de ajudar alguém então vamos pensar agora trazendo isso para o nosso dia a dia para como nós convivemos a nossa vida agora diária se em alguns momentos eu não tenho essa oportunidade se eu não posso pegar o telefone ligar para uma pessoa e perguntar e aí meu amigo como você está está tudo bem com você está precisando de alguma coisa muitas vezes a pessoa só necessita de uma palavra de carinho de uma palavra de amor de uma palavra de encorajamento de uma palavra amiga de saber que tem alguém que se preocupa com ela então muitas vezes a gente liga né e aí fulano está tudo bem com você mostrando que está preocupado com essa pessoa que ela também faz parte das pessoas que a gente se preocupa que cuida que tem um parinho que tem um afeto então nesse momento que a gente está muito recluso nas nossas casas nos nossos lares é uma oportunidade também da gente dialogar com as pessoas com os filhos com o marido com a esposa com a sogra com as pessoas que estão também dentro da nossa casa exercitando um pouco esse amor e né como propõe tanto o evangelho quanto no livro dos espíritos né e se vocês quiserem também estender um pouquinho mais essa questão e voltar um pouquinho antes lá na questão 657 né ele complementa dizendo assim os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família estreitam os laços sociais então a gente tem aí os laços sociais né como quando eu exercito os meus laços sociais eu estou exercitando o progresso da sociedade e o meu próprio progresso e os laços da família né são o núcleo mais próximo e são eles que vão fortalecer os laços sociais que estão num núcleo maior então é por essa razão que os laços de família são uma lei natural Deus quis que os homens aprendessem assim a amar-se como irmãos então a gente começa a exercitar o amor verdadeiro dentro da família porque na família nós temos espíritos que nós já convivemos antes e que muitas vezes a gente já tem até um amor natural né já é um amor de convivência anterior que é fácil de amar mas algumas vezes nós temos pessoas que estão vindo na nossa família pela primeira vez que são desconhecidos e que nós estamos portanto aprendendo e tendo a primeira oportunidade de amar uma pessoa que a gente não conhece então a gente está ali plantando uma semente de amor para germinar e algumas vezes na nossa família vem pessoas que a gente já conviveu em situações anteriores mas que a gente não se deu muito bem e que portanto é agora uma oportunidade da gente aprender a amar e aprender a entender o outro lado e começar a entender que todas essas pessoas são nossos irmãos e quanto mais a gente for estendendo esse amor com mais facilidade nós vamos conseguir amar a todas as pessoas e toda a humanidade então o exercício que Jesus nos propõe é o exercício do amor e esse exercício começa no nosso núcleo familiar e vai se estendendo para todas as pessoas e que fazer o bem deve ser um pensamento uma prática diária que todos nós devemos ter como note como orientação para a nossa vida para encerrar a nossa conversa de hoje eu trouxe uma pequena mensagem que se chama Somente Hoje que ela foi psicografada por Chico Xavier ela é de Emmanuel e que ela diz o seguinte o título é Somente Hoje Hoje a luz do presente dia como este em toda a vida terás este somente recorda isso e atende todo o bem que desejes fazer prestação de serviço em socorro de alguém atenção no dever felicidade e paz esperança e carinho que aspires a plantarem lances do caminho alegria favor dádivas que pretenda ofertar relações que precisa recompor relações que precisa recompor gentilezas no amor no lar trabalho o mais singelo e é aquele que mais custe revisão reajuste corrigenda perdão provas de estima e consideração apoio espiritual em simples frases nas tarefas que abraças e abençoes que nada disso atrases nem deixes que fazer para depois porque o tempo não volta contando sempre aquilo que se fez e de igual a hoje só terás uma vez então com essa mensagem eu me despeço lembrando então que todo dia é uma oportunidade para a gente recomeçar na prática do bem e que Deus nos ampare hoje e sempre nesse propósito que nos Deus nos abençoe e tenham todos um bom dia obrigado 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 obrigado